Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui em casa, graças a Deus. Olha a minha cara de cansada. Tô extremamente rouca, muito rouca, muita dor nas gargantas devido a variação do clima, porque onde eu estava lá no Goiás, quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu estava em Catalão. Eu também fiz um vídeo aqui para esse canal, mostrando que eu estava no Catalão, e lá estava frio. Para mim estava frio, gente. Para mim estava frio porque lá estava 20 graus, 22 graus, 23. Isso para mim é frio aqui, porque aqui é 45 graus. Eu estou aqui sentada, é a tardezinha já. Já está bem de tardezinha, mas agora está marcando 38 graus. Tardezinha, viu? E eu estou aqui, gente, para conversar um pouquinho com vocês. Estou muito cansada, muito, gente. Foi muito canseira lá. Canseira devido às conexões, né? Que foram muitas. Então, eu passei em São Paulo, passei em Brasília. Fran, por que você não fez encontrinho? Eu até divulguei nas redes sociais que quem quisesse me encontrar, teria que ir no aeroporto, né, gente? E teve algumas amigas minhas que foram, eu vou mostrar depois para vocês. Mas foi uma bênção de Deus a viagem, mas cheguei, estou bem cansada, bem cansada. E aí eu disse, eu vou fazer um vídeo rapidinho com essa cara de cansada mesmo, porque não tem jeito, né, gente? Aqui para eu descansar, eu falei que vai levar uma semana para eu recuperar o meu sono. Porque, gente, eu sou meia da roça mesmo, sabe? Então, eu estranho cama, eu estranho travesseiro, eu estranho demais. Para mim, dormir bom mesmo tem que ser na minha cama. Mas graças a Deus que já no quarto dia eu já estava dormindo bem no hotel, mas os primeiros dias foi tenso. Eu não conseguia dormir porque parecia que a cama estava estranha, o travesseiro estava estranho, mas é uma questão de adaptação, né, gente? E estou aqui, quero mostrar o Todd para vocês. Gente, o Todd, só Jesus na vida dele. Da hora que a gente chegou, até agora ele não desaprega. A Kira também está aqui pertinho de mim. E eu vou mostrar eles aqui agora, ó. Olá, Kira. Ô, mamãe, estava com tanta saudade do meu amor. Estava sim, mãe, mas que lindo. Olha, cansadinha, porque está bem quente aqui, gente. Vem, Todd. E o Todd está ali, ó. Ele viu que eu estava com a câmera na mão, vocês estão vendo ele lá na grama? Mas a gente dá um passo e ele está atrás. Parece que ele está com medo que a gente saia novamente. Nossa, ele está terrível. Até na hora que a gente vai no banheiro, ele está atrás também da gente. Olha aqui, pessoal, o que a gente já pegou hoje. A gente chegou, o pé estava carregadinho, ó, de caju. E daí eu coloquei até aqui para a gente fazer um delicioso suco. Esse caju é muito gostoso. Uma delícia mesmo. Minhas plantas, minhas plantas, eu deixei aqui um rapaz para cuidar. O mesmo rapaz que cuidou do Todd e dos meus bichos foi o que cuidou das plantas. E, graças a Deus, foram bem cuidadas. E aqui está o Todd. Todd, o que você está fazendo aí, mãe? O que você está fazendo aí, ó? Hein? Vem cá. Estava com saudade da mãe. Ficou tristinho, ficou. Ele é abençoado. Mas assim, só para mostrar aqui minhas plantas para vocês. Mas olha aí, estão todas bem alegres, olha. Estava triste, né, gente? Porque eu não estava aqui para conversar com elas. Aqui em casa, com as minhas plantas e com os meus animais. E com o ser humano também, com o Edmilson, digamos, né? A gente aqui trabalha a terapia do toque. O que é a terapia do toque? É você tocar, ó, como eu estou fazendo aqui. É você tocar assim e você dizer que está linda. E você dizer que ela está cheia de vida. E você dizer que ela é a flor mais bela que existe. É você abraçar e você dar uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo. Porque isso é muito motivador. E isso faz bem para a alma, né, gente? Então, sempre quando eu estou aguando, eu passo a mão assim, ó. E digo, nossa, mas como você está linda. Como você está cheia de vida. E aí eu digo uma palavra de carinho. Sempre para minhas plantas e para os meus animais. Se você ainda não tem conhecimento do meu outro canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você seguir. Mas aqui está um dia lindo de sol. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Um beijo!